Ele tá de volta, fiel torcedor. Anúncio oficial do Corinthians. Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. Bem-vindo ao canal Notícias do Corinthians. Já clica no like aqui embaixo, se inscreva no canal e vamos pro vídeo, fiel. O Romero, um dos artilheiros da Neo Química Arena, tá de volta ao Corinthians, fiel torcedor. Dá uma olhadinha aí no anúncio oficial do Corinthians e na mensagem do Romero pra fiel torcida. Acompanha aí e no final do vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo se você gostou da volta do Romero ao Coringão. Bem-vindo de volta, Romero. Fala, fiel, tudo bem? Aqui é o Romero. Só pra dizer que tô de volta aqui com vocês. Obrigado pelo carinho e vai, Corinthians. Fala, fiel, tudo bem? Aqui é o Romero. Só pra dizer que tô de volta aqui com vocês. Obrigado pelo carinho e vai, Corinthians. Ser corinthiano é bom, Betão? Demais.